Música Os parlamentares aprovaram em plenário o projeto de lei de autoria da deputada Ada De Luca que estabelece o programa de recuperação de dependentes químicos no sistema prisional do estado de Santa Catarina. Durante tramitação nas comissões, a matéria recebeu emenda substitutiva global e prevê que o serviço de recuperação será oferecido ao preso que ao ingressar no sistema prisional declarar que tem envolvimento com drogas lícitas ou ilícitas e que a adesão ao programa deve ser voluntária. O atendimento deve ser feito preferencialmente por servidores da saúde e o estado poderá estabelecer parceria com universidades, organizações não governamentais e outras entidades ligadas a este trabalho. A deputada Ada De Luca lembrou que ela atuou como secretária de Estado da Justiça e Cidadania e sentiu a necessidade deste tipo de serviço. Eu acho que é primordial a recuperação do apenado. Não adianta aprender só. Lá dentro tem que ter recuperação. Tem que ser um negócio sério, coerente, com psicólogos, com gente que realmente seja do ramo. Não quem está lá praticamente, como é que eu vou te dizer, voluntário. Não. Então eu acredito nisso, acredito piamente em recuperação de uma grande parcela do apenado e o que mais pega no apenado é a droga. Então nós temos que ter recuperação. Daqui a pouco ele sai de lá e cai na droga de novo porque não está recuperado. Obrigado. 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 Obrigado.